Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Mónica Antunes e aqui fala-se de moda, costura, modelagem, afins e um pouco de mim. Hoje então vou partilhar com vocês a confecção deste maravilhoso vestido, alusivo, claramente a deste namorado, não é? Com tantos beijinhos aqui nesta estampagem. Por isso, eu espero que gostem. Se ainda não viste a modelagem, eu vou deixar aqui linkado, então, como é que eu fiz o mal do vestido para ir lá ver? E depois sim, vejo fazer a costura. E é isso, se já gostas deste vídeo, deixa o teu like, subscreva o canal para não perderes nada do que se passa por aqui e comenta depois, depois no final comenta pelo que achaste, ok? Se curtiste o resultado final e bora lá então ver como é que eu fiz esta obra tarde. Então pessoal, como bem, eu já dobrei o tecido assim para pôr os moldes por cima. Temos aqui então o nosso tecido direito, já escolhi esta estampa com lábios, muito alusivo ao dia dos namorados e já pôs então a parte de trás, a parte da frente ali e a manga. É só posicionar então os moldes no tecido e vamos riscar ou cortar diretamente, depende então do vosso nível de prática. Pronto pessoal, é assim então que ficou os desenhos dos moldes no tecido, a parte da frente, a manga e aqui então as costas. Agora vamos cortar e começar. Então pessoal, eu enganei-me no molde da frente e pus eu ao contrário a maneira correta. É assim então para não ficar com aquela costura no meio do peito, do tronco. Por isso, agora tenho que fazer novamente. Então pessoal, é assim que fica o molde de trás e o molde da frente já abertos e cortados. E as mangas ficaram assim. Onde diz o F é o lado da frente, a manga aberta, claro. E depois eu então corto à medida que quero quando estiver a costurar e a fazer-se para nós. Então pessoal, com o tecido dobrado desta forma, vamos começar a distribuir as nossas tiras da saia. Então, está muito importante ler os moldes. Vamos então começar. Vamos fazer esta parte aqui. Primeira parte de trás da saia. Parte de trás lateral, por isso é que ela tem que ficar mais perto da orelha. Parte de trás lateral a seguida, por isso é que eu numerei os moldes. Quatro, três, quatro, três, para saber mais ou menos. Esta tira então tem que ficar na dobrada de cinto, que é o meio. Para ser vista, assim está bom. Mas vamos só confirmar com a fiturmética. Agora vamos medir então a distância entre as nossas tiras. Um, dois, cinco, cinco. Ok. Isto nem por a parte, não é? Fica praticamente... A parte da frente eu não vou mostrar em câmera, porque é exatamente o mesmo processo. O que contém é esta linha, e esta, e então aqui a linha do meio estar direitinho. Vamos então agora desenhar a lateral. Pronto. E agora vou prolongar até o final do cinto, e depois vejo o que é que eu preciso de cortar no ponto de mesa. Já são mais esta linha aqui da anca, que tem que estar certinha. A da cinta anca, depois o resto é a direito para o fundo. E então, com a parte da frente, fazemos exatamente o mesmo. Agora vamos cortar. Então pessoal, vamos lá começar a montar aqui o nosso vestido. Como sabe que sempre, comece sempre pela parte de cima. Já unir aqui com alfinetes os ombros. Agora vamos passar à máquina, unir os ombros e estas pinças. Então pessoal, vamos lá começar a cozer os ombros. Eu já experimentei a máquina, não consigo para lhe regular o ponto. Então pessoal, agora com a nossa parte da frente pronta, já cozidinha, vamos arregar para usar o fundo de braço, para fazer as mangas. Bem, para fazer isto, vocês sabem, eu prefiro abrir assim, a manga, nem para ver qual é a parte da frente, qual é a parte de trás, claramente. Esta é a parte da frente, por causa do decote. E agora, vamos dobrar a manga e encontrar o meio dela. Põe um pico aqui no meio, percebeu? E agora então, direito com direito, vamos para, no nosso pico. Tenham então atenção a ver qual é a parte da frente da manga, qual é a parte de trás. Como veem, então, está aqui o F, da parte da frente, parte do decote maior, que também é a capa ligeiramente maior. O outro alfinete, que é pôr realmente o máximo dos alfinetes, para agora ir montando a manga. Vou ser mais fácil, então, se vocês quiserem, podem alfinete ao primeiro, obviamente. Depois das mangas unidas, é assim, estão-lhe vendo? Vamos unidas as laterais, por isto um avesso, claro. E ter então a certeza que estas X, que estas costuras vão ficar iguais. Ó, bater uma com a outra. Então, com isto bem cozidinho, que vão ver, vamos unir as nossas laterais. Começam, então, a parte da axila, então, aqui, para a costura ficar o mais certa possível. Começam, então, assim, para a nossa parte da frente. E agora vamos tratar da saia. A saia é muito simples, então, assim, estão-me a ver? Direito. Com direito. Isto é muito grande, porque, como sabem, depois vamos franzir isto tudo. Vou coser-se já as laterais. Pronto, pessoal. Estamos a mesma coisa, mas eu não vou coser até o final. Deixam-me, então, uma rachazinha. Fica mais cheque, se eu vestido. Já está sendo aqui uma perna ao cabo. Eu vou franzir agora a nossa saia com este elástico aqui, que se põe na bobina, como para ser em retrosarias, normais. Para isto ficar mais bonito. E vamos, então, passar uma linha em toda a nossa cinta. Como podem ver, isto já está, então, bastante franzindo, mas, mesmo assim, ainda precisa de levar, que isto ainda cabe em duas de mim. Vamos unir o nosso vestido, então, aqui, direito com direito, e enfiar a camisa lá para dentro. Vou utilizar mesmo a linha do elástico. Fica assim, então, o nosso franzido. Então, pessoal, eu já estive a fazer a veinha e o acabamento nas mangas. Não gravei porque é só mesmo dar uma voltinha, virar uma vez e ficar assim. Se quiserem, se o vosso tecido desfiar muito, podem virar duas vezes e, então, nas mangas ficará assim. Agora, vamos fazer o acabamento do decote. Eu vou alargar ligeiramente o decote, afundá-lo também mais um bocadinho, que eu já experimentei e está muito subido ainda. E, então, vou afundá-lo assim mais uns centímetros. Para fazer isso, vocês têm que pôr, então, a costura do ombro com a costura do ombro, para encontrarem o meio da peça. Então, esta é a parte de trás, esta é a nossa parte da frente, para, então, ficar igual dos dois lados. Aqui, arriscar mais ou menos, para meter um nível. Estão a ver? E agora, vamos cortar. E agora, com uma tira normal de tecidos, vamos fazer o acabamento do decote. Vamos pôr, então, direito com direito, como sempre. Doce de excesso, aqui com a tesoura. E viramos para dentro. Então pessoal, dobramos a nossa tira para dentro, vamos pôndole finetes ao longo de todo o decote e agora vamos passar na nossa máquina. E acabando no final com o retrocesso, não se esqueçam, ficando então assim o nosso decote, o nosso acabamento, vamos fazer só o acabamento da nossa racha lateral, que é exatamente igual a nossa bainha, é só virar uma vez para dentro para ficar só mais bonito, não ficar a desfiar. E pronto pessoal, é assim que ficou o nosso vestido, espero que tenham gostado, se recriarem ou fizerem qualquer coisa para si, não se esqueçam de me identificar. Hashtag Mónica Antunes Moda, comentar cá em baixo então o que acharam do vestido, que tipo de conteúdos é que querem ver aqui para o canal e subscrever, é muito importante, não se esqueçam, se ainda não é subscrito, subscreve, ok? Então é isso pessoal, até ao próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri